Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você! Oi crianças, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um Estudo Bíblico. E qual é a história que nós estamos aprendendo mesmo? A Jornada de Moisés, que fica no livro de Êxodo. Então pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 14. E a gente vai até o capítulo 7, versículo 7, tá? Então agora dá um pause aí no vídeo, lê o texto, porque assim você vai entender muito melhor a aula da Pro. Combinado? Beleza? Bem, na semana passada a gente viu que Moisés foi falar com Deus porque estava dando tudo errado para o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito e estavam trabalhando muito, porque tinha um faraó muito perverso. E fazia eles trabalharem, trabalharem até cansar. Então Moisés foi falar com Deus para entender por que Deus estava fazendo aquilo. E Deus falou um montão de coisa para Moisés, né? Falou que ele era Deus, que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele tinha um plano, que ele tinha prometido dar a terra de Canaã para o povo de Israel, certo? E Moisés, então, foi falar tudo o que Deus falou para ele, para o povo de Israel. Só que se vocês lembrarem bem, o povo de Israel ficou meio assim, hum, será mesmo, hein? Porque eles estavam muito desconfiados, afinal, quem era esse Moisés? Eles não conheciam Moisés, não sabia quem era ele. Não sabiam quem era Moisés, não sabia quem era Arão. E afinal, né gente, quem era Moisés para o povo de Israel? Eles não sabiam quem era Moisés. Então, no capítulo de hoje, é por isso que no capítulo de hoje, a gente vai ver uma lista de nomes que fala sobre a família de Moisés e Arão. E vocês podem ver que é tudo meio diferente aqui hoje, né? A pirâmide sumiu, a gente não está com o nosso Moisés aqui, vocês podem ver que tem umas fotos, certo? É porque a nossa aula de hoje é um pouquinho diferente. A aula de hoje vai falar sobre genealogia. Essa palavra aqui, bem estranha, ó. Essa palavra aqui, genealogia. Vamos repetir com a prova? Vamos. Genealogia. É, pois é. Você sabe o que é genealogia? Genealogia é uma lista de nomes da sua família. Essa lista de nomes das pessoas que vieram antes de você na sua família. Com certeza você já fez um trabalho assim na escola da árvore genealógica, que você pega lá o seu vovô e a sua vovó, o seu papai e sua mamãe, até chegar em você. Já fez um trabalho assim? Pois é. Na Bíblia tem uma lista de nomes que a gente fala que é genealogia. Genealogia. Então, para dar um exemplo, eu trouxe aqui um pouquinho da minha genealogia. Aqui vocês podem ver que tem os meus avós, Fernando e Maria. O Fernando e a Maria, que são os meus avós, tiveram um filho que chamava Marcos, que chama Marcos. O Marcos casou com a Simone. Eles são meus pais e me tiveram. Olha eu aqui, ó. E eu também casei com o Nicolas. Se Deus quiser, eu vou ter um filho, que vai ter mais filhos, que vai ter filhos, filhos, filhos. E a minha genealogia, então, vai continuar para sempre. Então, você já veio muito, você já veio muito depois de muita gente que veio antes de você. Pois é. Na Bíblia, então, não é diferente. A Bíblia tem uma lista de nomes que mostra de onde as pessoas vieram, igual a gente. É uma genealogia. E nesse capítulo de hoje, você pode ver que tem uma lista de nomes da família de Moisés e Arão até chegar neles. Mas você pode perguntar assim para mim. Pró, por que era importante, tão assim importante para o povo de Israel saber quem era a família de Moisés e Arão? Por que eles tinham que ter certeza quem era a família de Moisés e Arão? Sabe por quê? Porque Deus escolheu a família de Moisés e de Arão para liderar o povo de Israel, para que eles, ó, saíssem do Egito e nunca mais voltassem. Deus escolheu a família de Moisés e Arão para liderarem o povo. E por isso, a gente vê essa lista de nomes da família de Moisés e Arão, para comprovar, para ter certeza de onde eles vieram. E Moisés e Arão, então, são os primeiros líderes que fazem parte dessa família. Ah, que legal! Então, por isso que era importante eles saberem de onde Moisés e Arão estavam vindo. Mas todos esses nomes da família de Moisés, família de Arão, mostram o que? O que eu posso tirar de lição sobre essa lista gigantesca de nomes que tem nesse capítulo? No capítulo de hoje, a gente aprende que Deus usa famílias para cumprir seus planos. Olha só! Ele usou a família de Moisés e Arão para cumprir o plano dele de libertar o povo do Egito. Então, Deus usou a família de Moisés e Arão para isso, para cumprir o plano dele de libertar eles da escravidão. Vamos repetir a lição principal com a Pro? Vamos! Um, dois, três. Deus usa famílias para cumprir seus planos. Nossa, que legal! Que bom! Tem família, né, gente? Vocês têm família? Vocês podem ver que eu também tenho. E assim como Moisés e Arão davam importância para a família deles, porque está escrito ali na Bíblia a família gigantesca que eles tinham, você também deve dar importância para a sua família, porque Deus usa a sua família para cuidar de você. Como que Deus usa a sua família para cuidar de você? Você, deixa eu ver, ele usa os seus pais, por exemplo, para colocarem essa aulinha para você ver aí na sua televisão. Ele usa a sua família para ler a Bíblia com você, para te educar, para levar você para a igreja, para falar quando você está errado, para te dar uma casa e comida. Então, olha só como Deus usa a sua família na sua vida para cuidar de você. O versículo que a gente tem que decorar hoje fala sobre uma família na Bíblia que é muito importante, a família de Timóteo, que está lá no Novo Testamento. Mas vamos ler o versículo e depois eu explico. Olha só. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Segundo a Timóteo 1, 5. Olha só. Esse versículo fala de uma família, que era o menininho, Timóteo, a mãe dele, Eunice, e a avó dele, Lóide. E a vovó Lóide e a mamãe Eunice ensinaram Timóteo a caminhar nos caminhos do Senhor, a ser um crente. Então, olha só como Deus usou a família de Timóteo para cuidar dele. Igualzinho Deus usa a sua família para cuidar de você. Olha só que legal. Deus não muda, ele sempre usa famílias. Vamos repetir mais uma vez com a Pro? Vamos? Um, dois, três. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Segundo a Timóteo 1, 5. Ai, que legal. Esse versículo você tem que decorar. Mas, galera, existe uma genealogia que é a mais importante de todas na Bíblia. Sabe qual é essa genealogia? A de Jesus. Sabia que a genealogia de Jesus também tem na Bíblia? Jesus teve vó. É sério, Pro? Jesus teve vó. Jesus teve pai, mãe, irmãos. Olha só. Então, Jesus também teve família aqui na Terra? Sim. Ele era um homem. Então, se você quer ir para o céu, você tem que crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Então, assim, você tem que crer só com o seu coração que ele morreu na cruz para te perdoar, que ele veio aqui, teve essa família toda e morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Só assim você pode ir para o céu. Só se você crer que Jesus se tornou o homem para te salvar. Esse é o único caminho para você ir para o céu e ser salvo e ter a vida eterna com Deus. Se você não crer nisso, sabe para onde você vai? Para o inferno. Criança vai para o inferno? Vai. Então, se você quer fugir do inferno, tem medo do inferno, creia hoje mesmo que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Só ele pode te dar a vida eterna no céu com Deus. Tá bom? Então, na semana que vem, vamos continuar a nossa história, a jornada de Moisés. Então, até lá. Um beijo da Pro e tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente, nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas. Tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.